Pelo menos assim, dizem as mais línguas que tu é um dos caras do YouTube que mais sabe fazer dinheiro com a plataforma, cara. Cara, eu vou falar pra você que eu aprendi a tirar a leite dessa vaca. Cara, olha só. Se perguntarem pra mim, o que você é na vida? Tipo, você, porque assim, eu sou programador. Pega o microfone, traz pra você. Ah, desculpa, desculpa, desculpa. Não, não, tu pode encostar lá. Não, não, também não dá pra encostar o que vocês fizeram com a cadeira, sacanagem, porra. Não, pô, dá pra travar também aqui. Não, dá pra travar também aqui. Do lado esquerdo. Tem uma abinha. Isso, desse lado aí, desse lado aí. Olha. Well, well. Então, se perguntarem pra mim, Peter, o que você faz? Você é empresário? Você é gestor? Youtuber? Eu sou gestor. Gestor. Não, gestor eu não sou, não. Tem uma coisa que eu não sou mesmo, eu não sei lidar com pessoas, né? Tipo, não pro lado negativo, mas também pro lado negativo. Tipo, eu sou mais de ser gerido do que de gerir, né? E eu sou empresário, acabei sendo gestor também. E eu comecei como programador, analista de sistemas. Tanto que quando eu comecei na minha empresa, Monarque, quando eu comecei a aumentar a minha empresa, eu tinha um gerente, cara. Eu sentava junto com a galera da programação. Então, eu era gerenciável. Eu não cobrava, galera. Eu não fazia essas paradas de, porra, ver, eu tive que hora você chegou aqui, eu tive teu cartão. Eu não fazia isso. Eu tinha recurso humano pra fazer isso e tal. Mas hoje eu me defino como criador de conteúdo, cara. É o que eu sempre fui. Então, é o que você falou. Como eu falei que eu sei tirar leite dessa vaca, eu acho que se você tá num ambiente, numa plataforma, numa plataforma social, por exemplo, que você sabe criar conteúdo, sabe não se limitar a determinados tipos de conteúdo, sabe abordar diferentes temas, você passa a ser um criador de conteúdo. Você consegue furar a tua bolha. Eu acho que é isso que faz com que uma pessoa cresça. É isso que faz com que a pessoa consiga ter sucesso dentro, por exemplo, do YouTube ou dentro de qualquer outra plataforma. Eu lembro que da última vez que você veio aí, tu tava começando o canal Nerd Negócios. Isso. E, porra, depois explodiu essa porra. Muito foda. Explodiu muito, assim, tá ligado? Eu acho que foi muita curiosidade da galera, porque... Aliás, hoje eu vejo que tem muita gente... Porque o que eu fiz, cara... Eu tô trocando de assunto direto, né? O que eu fiz foi uma troca, uma migração. Não foi minha migração, né? Mas eu acabei assumindo um outro nicho que muita gente olha e fala assim, porra, esse cara é o cara que fala de Goku e Naruto. Ele não sabe nada de dinheiro de marketing digital. Mal sabia. Então, mas o que acontece é que a audiência brasileira, ela... O brasileiro, por sinal, ele tem muita dificuldade de lidar com dinheiro. Tem. Muita. De aceitar que o dinheiro não é tabu. Muita gente cria uma cacetada de crença limitante. Porra, os caras acham que dinheiro é culpado, que rico é culpado de tudo. Cara, esses dias a gente fez o lançamento de um curso nosso, que, mano, a gente pegou tudo que a gente aprendeu sobre podcast, nesses três anos fazendo... Cara, vocês estão putos no... Ih, falei palavrão de novo. Agora vamos soltar, por paciência. E a gente colocou nesse curso, a gente fez um ótimo trabalho, pegamos o Polado, que é um dos maiores produtores de vídeo do Brasil. O Polado é fera demais. Muito pica pra produzir, então, um conteúdo de cinema muito foda. A gente fez o lançamento do curso, os caras ficaram putos com a gente, falando que a gente era mercenário. Exato, cara, exato. Eles não sabem. Então, eu começo a perceber isso, mas a gente acaba ficando com a galera que tem essa conscientização que você vender conhecimento na internet é como vender conhecimento fora da internet. É? Só que o cara fala assim, ah, você vai ir pra um curso online, por que você não vai pra uma faculdade? Como se faculdade, Igor, te desse realmente garantia de trabalho. E é muito mais risco do que um curso, cara. Porra, você vai pagar cinco anos e o que que vai te garantir de, não sei, com o diploma embado o braço, ficar pedindo emprego, importa, importa. Que é o que acontece hoje em dia. E trabalhar com outra coisa que não tem nada a ver com o que você faz. Que é o que acontece. Então, eu percebo isso, né? E é uma fração do preço também, a porra do curso, cara. A fração, não dá nem uma mensalidade. É. Só que os caras acham, ó, o cara tá falando de Naruto e Goku, mas ele tá pegando essa coisa de vender conhecimento de YouTube pra gente. Quem ele é pra fazer isso, né? Tipo, uma crença limitante da pessoa, que não consegue ver o outro lado, não consegue ver o que as pessoas estão aprendendo. Porque tem muita gente aprendendo com vocês já a fazer podcast. Todo know-how que vocês têm, né, cara? E tem muita gente aprendendo comigo também, várias coisas que eu tô. Cara, eu tô na internet desde 99. Desde 98, 99 eu ganhei meu primeiro cheque, cara. Contei isso pra vocês no último podcast. Então, eu tenho história, eu tenho bagagem. Quando a gente percebe que a gente consegue passar isso e influencia, as pessoas têm resultado, porra, é uma coisa que é bacana. Nada mais justo que vender esse conhecimento, pô. Você pode vender. Um preço excessivo pra milhões de pessoas. E se você não vende, as pessoas não levam a sério. Não levam, é verdade. Não levam a sério, cara. Não levam a sério. E aí vem as pessoas, ah, mas isso tem de graça na internet. Cara, na internet tem de tudo de graça, galera. Tudo de graça. O lance é você conseguir encontrar, juntar, botar na ordem cronológica, você descobrir o que vai ter dentro de um curso. Tem gente que ganha dinheiro só organizando conteúdo, cara, na internet. Essa nem eu sabia. Tem uns caras que pegam assim, ó, quer aprender a mexer em tal software? Ó, assiste esses vídeos aqui nessa ordem. Os caras ganham dinheiro assim. Fazendo playlist. Monta um curso. Bacana demais, exato. É bacana demais isso. É. Não, o YouTube é fantástico. Tem muita coisa bacana. Tem muita. Desculpa. Não, o que eu ia falar é que essa coisa de você chegar, assumir um outro nicho, qualquer coisa. Por exemplo, vamos supor que agora eu entre no YouTube pra falar de culinária. Vamos supor. Os caras, pô, quem é esse cara? Você já deve... Cara, quantas vezes eu vou dar alguma opinião no Twitter ou em qualquer lugar que seja? Péssima escolha. Vai, é péssima escolha. Continua falando de Dragon Ball e Naruto, que é o que você sabe. Como assim? Por que que eu sei? Só porque eu tô falando há muito tempo? Então deixa eu começar a falar do outro, né? Porque uma hora vocês vão falar também que eu não sei de alguma coisa. Mas a gente tem que começar, cara, a falar. E assim, eu posso garantir pra vocês que a gente não sabe só Dragon Ball e Naruto. A gente conversa sobre outras coisas no nosso cotidiano. Eu não acordo. Minha mulher não vira pra mim e fala bom dia, bom dia. Não, Dragon Ball jamais tem bom dia. Lá na Inamekuzei não tem dia. Não existe isso. A gente conversa sobre outras coisas. A gente tem know-how de outras coisas. Eu tô na internet há muito tempo. Eu tô muito mais tempo trabalhando com marketing digital, com dinheiro, com empreendedorismo digital do que com Dragon Ball, porra.